Sempre vivas para dar início à transmissão da reunião de plenário, uma reunião extraordinária desta manhã. Vamos acompanhar o deputado André Quintão que está lendo a ata da reunião anterior e a reunião é presidida pelo presidente da casa, deputado Agostinho Patruz. ...de março de 2022, presidência do deputado doutor Jean Freire e da deputada Celise Laviola. Às 14 horas e 7 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Jean Freire, Alencar de Silveira, Tadeu Martins Leite, Arlen Santiago, André Quintão, Arnaldo Silva, Bartô, Betinho, Pinto, Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Celinho, Sintrocel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, Delegado Elegrino, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Guilherme da Cunha, Elita Arquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, Laura Serrano, Leandro Genaro, deputada Leninha, Léo Portela, Leonid Boça, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Noraldino Júnior, professor Irineu, Raul Belém, Roberto Andrade, Sávio Sousa Cruz, Thiago Cota, Titor, Ulisses Gomes e Aguilher. Deputada Celise Laviola, segunda secretária ad hoc, procede leitura das atas das três reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. Deputado Duarte Bechir, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios 883 a 886, 2022. E de ofícios exposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei. 3.483, 3.524, 3.528, 3.531, 536, 3.545, 3.549 a 3.551, barra 2022. Os requerimentos 10.480, 10.486, 10.494, 10.1514 a 10.1516, 10.1519 a 10.1524, 10.1526 a 10.1538, 10.1540 a 10.559, 10.561, 10.562, 10.564, 10.566, 10.568 a 10.573. E requerimentos ordinários 1.211 e 1.212, barra 2022, deixando de ser recebido. Nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, projeto de resolução 170, barra 2022. São também encaminhados ao presidente de comunicações das comissões de administração pública e segurança pública, os deputados Betinho Pinto Coelho, Duarte Bechir, profeta de discurso do doutor Jean Freire, que nos decorrer de seu pronunciamento suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar por todas as mulheres vítimas de violência após o que procede-se a homenagem póstuma. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando despachos anteriores e determinando que os projetos de lei 3.382, 3.391, 3.392, 3.420, sejam distribuídos também à comissão de administração pública em razão da natureza da matéria, mantidos a distribuição às comissões de justiça e de fiscalização financeira, bem como os demais atos processuais praticados até o momento. Informa o plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único, artigo 103 do regimento interno. Os requerimentos 10.516, 10.520, 10.521, 10.527, 10.529, 10.530, 10.532, 10.538, 10.545, 10.550, 10.556, 20 e 22. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de administração pública e segurança pública, que defere cada um por sua vez, requerimentos ordinários 12.11, 12.12, barra 2022. Seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos 9.370, barra 2021, na forma do substitutivo número 1, 9.539, 9.624, 9.823, 9.832, 20 e 21. Este na forma do substitutivo número 1, 10.156, 10.243, barra 2021. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 9, às 10 horas, nos termos de edital de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado André Quintão. Não havendo quem sobre esta se manifeste, dou a ata por aprovada, uma vez que não temos ninguém para discuti-la. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução número 167 de 2022, da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública ou sua prorrogação nos municípios de Juiz de Fora, Arcos, Careaçu, Entre Rios de Minas, Governador Valadares e Bituruna, Pedro Leopoldo, Ritápolis, Sete Lagoas e Tiradentes, decorrente da pandemia de Covid-19. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passou o projeto a tramitar em turno único, nos termos da deliberação número 2.781 de 2022. Nos termos do inciso 4 do artigo 3º da referida deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado André Quintão, em daga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado André Quintão. Os prefeitos dos municípios de Arcos, Careaçu, Entre Rios de Minas e Bituruna, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, Ritápolis, Sete Lagoas e Tiradentes, que já tiveram reconhecidas por resoluções deste Parlamento suas declarações de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais que o prorrogam. O prefeito do município de Governador Valadares, por sua vez, solicitou o reconhecimento do estado de calamidade pública, que declarou em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a população. Agora, em razão da proliferação da variante Ômicron, que tem se mostrado mais infecciosos, elevando novamente os indicadores epidemiológicos de capacidade assistencial, subsiste a necessidade de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento da pandemia, apesar do avanço da vacinação de grande parcela da população. Cabe destacar que as cidades polo do estado, como é o caso do município de Juiz de Fora, são especialmente afetadas pelos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia, sobretudo em razão da maior circulação e concentração de pessoas e atividades comerciais e industriais. Contudo, o combate à pandemia da Covid-19 do território mineiro depende da atuação de todos os municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Diante da permanência dos efeitos da pandemia em todo o estado e das circunstâncias fáticas em que os municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública quanto no que diz respeito a aspectos econômicos e sociais, não restam dúvidas da necessidade de se manter o reconhecimento da pandemia do Covid-19 como uma situação anormal ou calamitosa. Entretanto, considerando o avanço da vacinação e o aprimoramento das medidas de prevenção e controle da doença, tendo em vista o caráter excepcional da calamidade pública prevista no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parece-nos prudente restringir o referido reconhecimento até 31 de março de 2022, sem prejuízo, evidentemente, da possibilidade de novas prorrogações no futuro, caso a necessidade seja constatada. Portanto, entendemos pertinentes e necessários reconhecer até 31 de março de 2022 o estado de calamidade decretado pelo município de Juiz de Fora e pelos demais municípios mencionados no relatório deste parecer, com vistas a viabilizar que os poderes executivos locais aloquem maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução 67 de 2022 em turno único na forma apresentada. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Parabenizo a vossa excelência pelo parecer e solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Cileges, pois vamos iniciar a nossa votação. Não há oradores inscritos para encaminhar a votação, portanto, a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. E, mais uma vez, solicito a todos que acessem a plataforma. Vamos, então, colocar em votação o projeto de resolução número 167 de 2022. Em votação. Você acompanha a votação em turno único do projeto de resolução da mesa da Assembleia que reconhece e ou prorroga até 31 de março de 2022 o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. Dez municípios estão envolvidos neste projeto de lei. Nove pedem a prorrogação e o governador Valadares pede o reconhecimento. Os que pedem a prorrogação são Arcos, Careaçu, Entre Rios de Minas e Bituruna, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, Ritápolis, Sete Lagoas e a cidade de Tiradentes. Todos esses terão prorrogados até 31 de março de 2022 o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19 e governador Valadares tem reconhecido este estado de calamidade. O decreto de calamidade pública amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras, com a suspensão de prazos e limites fixados pela lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma permite às administrações municipais estabelecer medidas emergenciais, como a contratação de pessoal para o combate à pandemia de Covid-19. O deputado André Quintão, que foi o relator do projeto, apresentou a justificativa durante a leitura do relatório de que as prefeituras sentem principalmente essa nova onda da Ômicron, novos números, aumento dos números da pandemia e por isso necessitam de algumas ações emergenciais e por isso pedem a prorrogação ou reconhecimento desse estado de calamidade. Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 senhoras e senhores deputados, houve um voto em branco, portanto está aprovado o projeto de resolução número 167 de 2022. Passamos agora ao parecer de redação final, solicito às deputadas, deputados que permaneçam ligados na plataforma do Silégio, que vamos proceder mais uma votação. A presidência designa o relator do parecer de redação final, deputado André Quintão, para emitir o parecer final do projeto de resolução número 167 de 2022. Com a palavra, o relator deputado André Quintão. Opino por dar à proposição a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação e seu parecer. Muito obrigado, deputado André Quintão. Então, a presidência vai submeter o parecer de redação final do projeto de resolução 167 de 2022, a votação pelo processo nominal pela plataforma do Silégio, solicito a todos que acessem. Vamos começar a votação. Em votação. O que os parlamentares votam neste momento é o parecer de redação final deste projeto de resolução, eles fazem a votação por meio de uma plataforma virtual, é uma forma de aprovar essa votação final ao projeto de resolução da mesa da Assembleia, que reconhece ou prorroga até 31 de março de 2022 o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 em 10 municípios mineiros. 9 pedem a prorrogação desse estado de calamidade e o governador Valadares pede o reconhecimento. Por meio deste decreto, as prefeituras têm mais autonomia para agir em períodos de pandemia. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, registrou-se um voto em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução nº 167 de 2022. Passamos a declaração de voto, com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de cinco minutos, deputado Bartô. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Registrando apenas aqui minha declaração de voto, uma vez que deixar claro aos municípios que nada é contra eles especificamente, é só um procedimento que a gente já está adotando desde o ano passado, a gente entende que a pandemia já chegou ao seu fim, agora estamos em situação de endemia, onde os municípios têm que lidar com a situação de forma que é o novo normal. Então, por aqui, a questão de série de questões calamidade facilita em questões de responsabilidade fiscal, de gastos, de questão de licitações, etc., para a gente não é mais cabível. Por isso que a gente está votando contra todos os projetos, inclusive do próprio governo do Estado, para deixar claro aí que não é só uma questão específica de um município ou outro, assim, um procedimento padrão nosso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Não há outros oradores inscritos, portanto, cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.